Ok, estou agora aqui no aeroporto internacional de Maputo e muito atrasado para o meu voo. Espero que, pelo menos no mínimo, consiga fazer um check-in. Existem muitos voos interregionais em África a serem operados por aeronaves brasileiras. Parece que todas as companhias aéreas africanas têm pelo menos um avião fabricado no Brasil. Quase todas as viagens regionais e internacionais que eu fiz este ano e no ano passado me deparei com essa fabricante de aviões. Isso é coincidência demais para mim e eu quero saber porquê. Porquê essa empresa brasileira está a dominar o mercado aéreo africano? E existe uma razão para isso. E é isso que vamos tentar descobrir ou vamos juntos descobrir hoje e agora. Espero que eu não perca o meu voo. Então, pessoal, alguém pediu que eu filmasse, se não, talvez não pudesse viajar, mas então a conversa continua do outro lado, ok? Pessoal, cheguei, mas está chuveiro, então... Como vocês podem ver, estava chuveiro, agora tive que usar um casaco e a temperatura aqui está completamente diferente da temperatura em Maputo. Então, pessoal, agora vocês conseguem me ver que eu estou de Goro, mas estou basicamente aqui há mais ou menos 5 horas à espera de fazer minha ligação do voo de Maputo a Johannesburg, de Johannesburg a Cape Town. Então, eu vou fazer meu check-in agora e vou viajar com uma companhia completamente diferente da primeira. A primeira eu viajei com o Air Link, agora eu vou viajar com o South Africa Airways. Então, estou aqui pronto para a minha viagem, para descobrirmos juntos o que está a acontecer com o mercado aéreo em África e quais são os novos passos a seguir. Acabamos de passar da Cancelas, agora estão na minha sala de embarque e vamos a Cape Town e vamos ver com que avião vamos viajar. Não está tão cheio quanto os voos internacionais, como eu havia dito antes. Os voos domésticos, aparentemente, são menos lotados que os voos internacionais. Então, já saímos da sala de embarque, agora vamos subir o nosso voo e vamos saber qual a aeronave é, qual é o fabrico, qual é a nacionalidade e tudo. E a nossa aeronave está ali, naquele lado, acho que vocês conseguem ver daqui. Então, é isso. Mas, como vocês puderam ver, os voos domésticos não estão mais cheios que os internacionais. Depois de ouvirmos aquela toda conversa chata, que é normal, já estamos no nosso voo. Então, aqui estamos com um Airbus. Como vocês já devem imaginar, um Airbus, qual é a fabricante. Um Airbus 350-200. Entretanto, apesar de estamos num voo, não sei se vocês conseguem me ouvir bem, estamos num voo de South Africa Airways. A South Africa Airways também tem aviões pequenos. Eu vou tentar procurar saber com o piloto, se puder, o que ele acha dos voos domésticos, regionais e intercontinentais. E quais são as suas sugestões sobre os voos em África e o que ele tem a argumentar sobre isso. E quais deles, novamente, estão mais ocupados ou não. Eu vou tentar fazer isso, vou tentar falar com o piloto. Se não der, na mesma hora teremos informação de algum ou de outro jeito. Então, basicamente é isso. Já estamos no nosso voo. Estamos ao caminho do nosso destino e até lá. Pessoal, aconteceu algo sinistro. Eu estava a perguntar a algo, a capitã. Agora fiquei preso aqui, porque todo mundo saiu e eu estava a fazer algumas questões e estou preso. Mas pronto. Como vocês podem ver, essa é a porta da chegada dos passageiros. Está bloqueada. Tenho que esperar alguém me buscar. Ou poder abrir. Então, eu estou aqui. Uau. Espero que alguém possa vir me abrir a porta. Alguns momentos depois... Obrigado, obrigado, obrigado por... Obrigado. Deve eu ir para o lado ou o lado? Ok, obrigado. Acabamos agora de passar. Alguém veio abrir. Graças a Deus, alguém veio abrir. Como eu disse, perguntei a capitã o que ela acha sobre os voos regionais e aeronaves pequenas, em vez de um airbase. E ela disse o seguinte, dependendo da região, dos dias, obviamente, se calhar em alguns países é normal ter aviões maiores, nesse caso, em relação a alguns outros países. Eu estou em um corredor, aqui, praticamente sozinho, como vocês podem ver. Pessoal, então já levei minhas malas. Eu vou subir um Uber, ir à casa. Cheguei agora na residência onde ficarei por alguns dias e é algo não tão interessante, mas ter uma vista que não é uma das melhores do mundo. Posso agora partilhar convosco. Olhem para este aviso. Ok, como vocês podem ver, estamos num cenário completamente diferente, mas acho que isso não foi o caso, nem o mais importante agora. Eu acho que, neste momento, você deve estar a se perguntar, Rui, por que falar de aviões? Existem milhares de coisas que você poderia falar, não é? É, mas a verdade é que, de um modo geral, os voos desempenham um papel crucial na geopolítica, permitindo a conectividade, impulsionando a economia, facilitando a diplomacia, afetando até a segurança e defesa e influenciando a projeção de poder, não só regional como global. Então, foi aqui onde tudo começou. Eu percebi que esta empresa brasileira está a dominar o mercado africano. Mas, claro, que nem sempre que subi um voo para qualquer destino que seja, fui transportado por um avião fabricado no Brasil. Foi um Boeing. Foi CJ900. Ou até mesmo um Airbus. Mas, uma coisa interessante, é que quase todas as companhias aéreas africanas têm pelo menos um avião fabricado no Brasil. E tem uma razão para isso. À medida que a indústria global de aviação se recupera, não é segredo que a indústria aérea está a olhar para a África. Um dos mercados aéreos mais subdesenvolvidos do mundo. A África também tem a reputação de ser um dos mercados aéreos mais difíceis do mundo. No entanto, existe uma companhia que vê muito potencial nesse vasto continente. E aqui está por quê. Antes da pandemia, apenas 9% do tráfego aéreo em África era entre países africanos. Isso não é necessariamente passageiros no total, mas conexões diretas. Então, não é raro em África que passageiros que vão de um país ao outro façam conexões em um grande hub da Europa ou do Médio Oriente. Isso porque há uma completa escassez de rotas interregionais. Ou seja, rotas dentro do continente africano. Antes da Covid, havia apenas 500 rotas africanas interregionais em todo o continente. Enquanto isso, as rotas intercontinentais somavam 800. Ou seja, há mais rotas conectando a África a outros continentes do que rotas interregionais em África. Vejamos. 9% das rotas interregionais de África se comparam com 21% da Ásia, 60% na Europa e 19% do Médio Oriente. Isso significa que essas regiões desenvolveram uma rede regional muito melhor para operações de curta e média distância do que o continente africano. O mercado aéreo africano apresenta oportunidades significativas para as companhias aéreas fornecerem a conectividade de que todo o continente precisa. No entanto, existe um pequeno problema. As aeronaves que operam em África devem ter o tamanho certo para desenvolver rotas de formas lucrativas. Eu mesmo já tive a oportunidade de estar em alguns voos que estavam literalmente vazios. Quase não tinha ninguém porque o tamanho do avião era grande para o tipo de rota. Vejamos. Mais de 90% dos voos intra-africanos partem com menos de 150 passageiros a bordo. E mais de 70% dos mercados são atendidos com menos de 1 voo por dia. Ou seja, aviões grandes para poucos passageiros. Muitas companhias aéreas estão a operar aeronaves da família Airbus A320 ou Boeing 737 para rotas intra-africanas. Há uma clara ineficiência ocorrendo aqui. Existem voos uma vez por dia ou até menos de uma vez por dia que saem com 30% dos assentos vazios e isso custa caro a muitas companhias aéreas. Muito antes mesmo da crise da pandemia, em 2017, as transportadoras africanas perderam em média 1,9 dólares para cada passageiro transportado. Embora possa parecer uma quantia pequena, ela aumenta quando você considera todos os voos que uma companhia aérea opera em um ano. Por exemplo, em um ponto baixo em 2016, as transportadoras africanas perderam em média 2 dólares por passageiros que voaram. Se você considerar o acúmulo de perdas, fica claro porque as transportadoras africanas enfrentam tantas dificuldades. Talvez você até ache que seja melhor eles aumentarem mais rotas, mas não, não é bem assim. É melhor para as companhias operarem uma aeronave eficiente de 100 a 120 lugares quase lotada do que continuarem operando voos em aviões maiores com capacidade desnecessária. Isso pode permitir que eles adicionem frequência nas rotas mais populares e maximizem o lucro no processo. Neste momento, o mercado africano é incrivelmente difícil e é aqui onde entra a fabricante aérea brasileira. Para as companhias aéreas africanas obterem lucratividade, precisarão pilotar jatos menores e os aviões da Embraer parecem perfeitos para isso. Algumas companhias aéreas já se beneficiaram com a operação de aeronaves da Embraer no continente. A principal companhia aérea africana, a Etiópia Airlines, pretende adquirir jatos da Embraer agora em 2023. A segunda maior companhia aérea africana, Royal Air Marrocos, possui aviões da Embraer. E se formos olhar para esta lista das 10 maiores companhias africanas, veremos que quase todas possuem aviões fabricados no Brasil. A Kenya Airways, por exemplo, ostenta 15 aviões da Embraer. Agora, olhe para este número. 14% de todos os voos intra-africanos são operados por aeronaves wide body, que são aeronaves grandes com 7 ou mais assentos por fileira. Esta é uma estatística incrível que mostra o tamanho do continente, mas também indica algumas armadilhas potenciais para as companhias aéreas do continente. Vejamos, se uma companhia aérea não puder encher um wide body, cada voo se tornará uma máquina cara e deficitária. E reduzir as tarifas nem sempre é a solução, pois em algum momento as companhias aéreas estão a vender mais passagens abaixo do custo. Além disso, 99% dos voos intra-regionais africanos realizados com wide body, voam em setores baixos. E é aqui que a fabricante brasileira pode visar operações mais eficientes usando aeronaves estreitas do tipo crossover menores na faixa de 120 assentos. A fabricante sabe que as companhias africanas querem atualizar certas rotas com menores jatos regionais. E a Embraer acredita ter a aeronave certa para atender o continente. A Embraer está a lançar em grande parte seus E-Jets, que são a joia da coroa da companhia aérea na aviação de passageiros. Em particular, a Embraer vê oportunidades para sua série E-2 de E-Jets, que é a oferta da próxima geração de jatos regionais da fabricante. Recentemente, a Embraer assinou um pedido desde sua próxima geração de jatos E-2 com a Airpeace, a maior companhia aérea da Nigéria. Em termos de aviação comercial, a Embraer já possui uma forte presença na indústria africana, desde a chegada de sua primeira aeronave, o EMB-110 Bandeirante, em 1978. A Embraer já vendeu mais de 150 jatos para cerca de 50 operadoras africanas. O mercado de aviação africano representa apenas 2,2% do mercado global em termos de passageiros por quilômetro. Embora este seja um número relativamente pequeno, ele deve crescer exponencialmente. O Market Outlook da Airbus prevê que a África terá o maior crescimento do tráfico aéreo comercial nas próximas décadas. Eles estimaram que a África precisará de 1.137 novas aeronaves de passageiros e cargueiros até 2037. Curiosamente, porém, a Airbus previu que a maioria das aeronaves a se juntar às frotas africanas nos próximos 20 anos seriam jatos regionais menores. E agora não é só a Embraer que quer um pedaço deste grande mercado. Então, que tal termos essa conversa do outro lado? Eu vou voltar hoje, agora estou na hora de pegar meu voo. Entretanto, vamos ver qual voo, qual avião e qual fabricante do avião irei subir agora neste voo para o meu reconheço. Então é isso. Até já. E já vou fazer o meu check-in. Vamos ver com que fabricante iremos voar. Estou aqui no aeroporto de Cape Town. Vou viajar com o Sol Taff da Airways. E é isso. Vou prestar a fazer o check-in. Vamos, é isso. Check-in feito. Agora ir à sala de bordo. E saber e desvendar. E quem sabe perguntar ao piloto o que podemos fazer em relação a essa situação e o que ele acha do uso de aeronaves mais pequenas para voos curtos e aeronaves longas também para voos curtos ou de pequenas distâncias. E outra coisa interessante é que, aparentemente, o aeroporto de Cape Town não é tão busy ou ocupado como o de Johannesburg. O que faz todo sentido, apesar de ser uma cidade turística, mas é uma cidade pequena e não é um grande hub para outras partes do país. Vamos agora saber, mas me parece ser um Airbus da South Africa Airways. E também vou tentar perguntar ao piloto se eles têm algum Embraer, se alguns já voam algum Embraer, o que é que eles acham de Embraer. Acho que dá para ver alguns lugares vazios. Então, pessoal, já estou a bordo e quero vos mostrar agora em qual avião vamos viajar. Que é um Airbus 330-300. Que, na verdade, é um avião muito grande para voos muito curtos. Aquilo que, basicamente, estávamos já pelado durante todo o vídeo. E eu vou partilhar convosco que 70% dos assentos deste avião que eu estou a viajar agora, praticamente, não foram ocupados. Não foram ocupados. E deixa eu vos mostrar já. Então, isso. Tanto da primeira, da segunda até a terceira coluna estão praticamente vazios. E agora estou a viajar em Joanesburgo. Quando chegar lá, fazer uma autorização para Maputo. E vou tentar vos mostrar também o que terá no próximo voo. Acabamos de aterrar e o meu próximo voo é daqui a mais ou menos 4 a 5 horas. Vou tentar entrevistar ou perguntar alguma coisa ao piloto, ao capitão. Vamos ver se vou conseguir ou se ele vai poder dar a entrevista. Mas é isso. Acabamos de chegar e o voo não estava 100% lotado. Pessoal, estou a sair agora aqui da cabine do capitão. Ele disse que, infelizmente, não podem dar uma entrevista. Mas não faz mal. Mas ele também disse que, sim, realmente eles têm que usar o que têm. E pronto. O que ele dizia é que eles têm que usar o que têm, obviamente. E normalmente eles têm aviões muito grandes. Infelizmente, a South Africa Airways não tem aviões da Embraer, mas tem alguns aviões pequenos. E basicamente é isso. Mas vamos para o próximo voo e também vou tentar falar com o piloto ou o capitão. E vou ficar aqui, como já tinha dito, 5 horas de tempo. Então é isso. Uma eternidade depois. Já se passaram as 5 horas. Já fiz o meu check-in. E agora vamos viajar. E vamos ver qual avião, qual fabricante. Isso também poderia falar com o piloto. Mas estou meio que atrasado porque quer descansar e me alimentar. Então é isso até já. Então, estamos a caminho. Ah, tive que tirar o meu casaco porque a temperatura do capitão era mais baixa e aqui está muito melhor. Então, vi agora de longe um piloto e acho que ele vai sentar para tomar um café. Então vou tentar falar com ele e abordar e perguntar algumas coisas. Assim também como espero que o piloto, o capitão do voo que eu vou subir hoje também consiga pelo menos responder ou conversar comigo sobre algumas coisas em relação a esse tipo de voos. Eu estou aqui com o capitão Antony, certo? Sim, olá. Então, capitão, você já flui um aeroporto de Embraer antes e o que você acha sobre isso? Sim, eu estou atualmente voando um aeroporto de Embraer. Eu acho que o principal diferença é que o de Embraer é um aeroporto de Embraer é que eles são mais pequenos e são bastante modernos. E eles são desenvolvidos para mais shorter haps, para mais originalmente. Dependendo de tamanho do seu aeroporto e o destino, eu diria que eles são mais 4 ou 5 horas para mais de distância. Além de ser um aeroporto, o aeroporto é um aeroporto? É um aeroporto muito relativo, é moderno. É muito comparável com os aeroportos e aeroportos. E, Kamtad, eu pesquiso um pouco sobre o voo internacional e o voo continental. Então, há uma maneira de resolver isso na África? Bom, como eu disse antes, a ideia da Embraer flight é não para voar intercontinência, mas para voar mais intercontinência. Por exemplo, por exemplo, na África. A Air Lines da Penia Airways, eles flyam de Penia para o Rio e do Sul. Então, em termos da Embraer 190 aeroporto é bastante popular para usar em África por causa da intercontinência. Então, os aeroportos grandes, como os aeroportos e os aeroportos, não ficam fechados. O Embraer é cerca de 100 aeroportos e pode ser fechado. Isso é mais econômico. Ok. Obrigado, Kaptain Antony. Claro. Obrigado. O que é isso? Pessoal, tivemos a sorte agora de entrevistar o capitão Antony, que nos deu mais informações aí para dar consistência àquilo que é o nosso vídeo. Então, eu acho que estamos no caminho certo. do nosso voo. Estou meio atrasado, mas estamos... Pessoal, não sei se vocês conseguem me ouvir bem, mas já vamos entrar a bordo. E já vamos saber se vamos subir com a mesma companhia ou com, nesse caso, a mesma fabricante de aeronaves. Foi bom o capitão Antony nos dar um feedback, mas vamos tentar também com o capitão daqui, para ver, do voo, se nos dar um parecer. Então, eu não sei até que ponto vocês conseguem me ouvir perfeitamente por passador para o avião. Entretanto, inclusive no voo que eu estou hoje, os lugares não foram completamente preenchidos. Existem muitos lugares vacíos e vocês podem ver isso agora. Inclusive, do meu lado não tem ninguém. Vocês também podem ver do outro lado na frente. Como vocês poderão ver, nem todos os lugares estão preenchidos. Você pode dizer, ah, existe uma outra razão por isso. Pode dizer o horário em que você está a voar. Ou, talvez, para que país eu estou aí. Mas, essa não é verdade. A verdade é que todos os voos na zona são quase semelhantes. Claro que existem dias de pico e estou a viajar no final do mês, no final de semana. E o voo não está completamente lotado. Como vemos, existe dentro disso. Uma razão. Capitão, posso te perguntar uma pergunta? Sim. Pronto. Ok. Acabamos de chegar. Capitão, o que você acha da Embraer? Embraer é muito moderno, eficiente. Para nós, os pilotos, é muito confortável na frente. Os passageiros amam. E eu estive na Embraer por sete anos. Eu vivo em cada momento. E eu vejo para o futuro para o futuro de Embraer. E sobre os problemas interregionais que nós temos, como você acha que podemos resolver? A Embraer tem 98 seats em porto. Então, é uma perfeita para os voos regionais. E também performam muito bem na ruas curtas e ruas. Então, com as voos africanas sendo curtas e ruas curtas, performam muito bem. Obrigado. Como vocês viram, acabo de chegar. Mas como vocês viram, vim de um voo, de um avião, que foi fabricado no Brasil. Então, é isso. Eu vou fazer todos os processos de migração e depois falamos. Finalmente, estamos no nosso estúdio habitual. Então, em resumo, a aviação é uma componente essencial das relações internacionais e do cenário global. E para o continente africano se tornar essa máquina de transporte regional e global, ele precisa de desenvolver uma rede regional muito melhor para operações de curta e média distância e usarem aeronaves específicas. É também importante a disponibilidade de rotas aéreas e rápidos de conexão em determinadas regiões. Para que o país se tornem importantes destinos de trânsito aéreo e assim, beneficiar economicamente e aumentar a sua influência regional e global. Então, o nosso vídeo termina por aqui. Mas antes do vídeo terminar propriamente, eu queria agradecer a essas pessoas. Muitos de vocês ou alguns de vocês já é membro do canal há um ano, outros há dois anos e estão neste canal desde o princípio do canal. Então, eu sou muito grato a vocês e vocês sempre estiveram a apoiar o canal. Inclusive, quando parei de postar novos vídeos em novembro do ano passado e vocês continuaram firmes e fortes a darem suporte e apoiar esse canal. Isso para mim significa muito, 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 muito. Eu não sei quantas vezes eu falei muito, mas sim, significa muito. Mas é isso, meu muito obrigado. Eu gostaria de continuar a fazer vídeos como esse em que eu vou para o terreno e mostro. E gostaria também de desvendar mais histórias, mas claro, vocês sabem que isso demanda alguma coisa. Por um tempo, vamos chegar lá. Eu acho que o canal vai se tornar mais independente, independente e chegaremos até lá. Mas, em todo caso, meu muito obrigado. Kanimambo, Koshikuro, Asante Sana e você que dá aquele like, que comenta, que partilha. Meu muito obrigado também porque isso sim ajuda muito o canal. Então é isso, meu muito obrigado. E claro, se você quer apoiar esses vídeos, este canal, por favor, não se esqueça. Você também pode se tornar membro do canal. Mas é isso, esse é o começo. Tamo junto. Peace. Próximo, Asante Sana, o que você acha sobre as aeroportas em geral em relação a voos intercontinental e voos regionais? Olha, eu acho que em termos de voos intercontinental, eu acho que estamos indo na direção da direção, como o continente. Sim. Nós temos muitas aeroportas que estão já lá, e estão já acquiring mais aeroportas. Não só na África do Sul, mas na África do Sul, na África do Sul, na África do Sul e na África do Sul. Sim. Mas eu acho que há mais espaço para mais aeroportas para ser adicionado para a voos. Sim. Mas em termos de voos internacionais, eu acho que poderíamos ver mais de nossas próprias aeroportas, de nossos próprios países, e ir para a Europa, em vez de nos reforçarmos mais sobre as aeroportas internacionais. Ok. E como você acha que há muitos aeroportos mais grandes para voos regionais? Não você acha que devemos ter mais pequenos aeroportos? Porque a maioria das vezes tem seats que não são feitos com as pessoas? Olha, eu acho que a razão para isso é principalmente quando o tempo de viajar, como as férias. Ok. Então se você tem um aeroporto pequeno aeroporto, então você vai lutar com os números de passagem. Ok. Mas se você tem aeroportos como esse, por exemplo, isso leva 90 passagem. E quando é o tempo de pique, quando é as férias, você vai se arreglar o aeroporto bastante fácil. E às vezes você não, mas pelo menos quando você precisa de seats, você tem. Então isso ajuda. Ok. E a última pergunta é se você tivermos um aeroporto de Embraer? Não, não. Eu nunca vi um aeroporto de Embraer, mas eu não me importo. Porque eu amo esse aeroporto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.